Olá, estamos chegando ao fim da série especial Eu Quero É Frevo, aqui pelo Canal Futura, uma produção da UERN TV em parceria com a Canal 2 Produções. Hoje, no quarto e último programa, vamos falar sobre os blocos carnavalescos. Vamos conversar com quem vive o dia-a-dia dessas agremiações. Novo carnavalesco, bispo Flor da Lira de Recife. Graças a Deus, bastante aplaudindo, aqui pelos reuniões, que é super bom, vamos aqui para a casa, sempre agradecendo a presença de todos vocês. Também dos turistas, estão em casa, sintam-se em casa. E dentro do programa sobre os blocos carnavalescos, viemos até aqui, a sede da Federação Carnavalesca de Pernambuco, que fica no Pátio de Santa Cruz, lugar tradicional do Recife, para conversar com o seu Ademir, que é presidente do Bloco da Lira, simplesmente o mais antigo de Pernambuco. Muito obrigado por atender o convite, seu Ademir. Explica para a gente como é estar com o bloco, com tanto tempo de existência, nas ruas, saindo todos os anos. O problema é que a gente cria amizade, agremiação, e começa a trabalhar com ela e não tem mais vontade de deixar, sabe? A cada ano que se passa e que a gente vai sendo campeão, vai tendo as vitórias, a gente vai se entusiasmando e não quer mais esquecer. Durante esses 30 anos que o senhor é presidente do bloco, quais foram as maiores alegrias que o senhor já teve? A minha alegria é quando eu entro na passarela. Começo a desfilar e, para mim, eu estou começando nova vida. E quando chega na quinta-feira, que a gente tem desfilado e que vem dar o título de campeão, aí é que a alegria é maior, porque o trabalho que a gente fez em prol daquela agremiação, a gente vê que não foi perdido. Música Quantos integrantes tem o bloco Flor da Lira? No concurso, a gente tem que chegar com, no mínimo, 100 figurantes. Mas, geralmente, a gente entra sempre com 120, 130, à medida que a gente consegue o dinheiro para fazer o carnaval, né? Certo. E o bloco Flor da Lira tem um detalhe. Em Pernambuco, são dois. Um em Recife e outro em Olinda. Por que essa divisão com dois blocos com o mesmo nome, senhor Ademir? É o seguinte, é que a Olinda fez o dele, né? E a gente aqui já tinha o nosso. Quer dizer, eles sentiram inveja e criaram, e a gente, somos amigos. O bloco Flor da Lira, aqui de Recife, é do dia 17 de março de 1920. E com relação a unir tantas pessoas, como é que é possível unir tantas pessoas para juntar e brincar o carnaval? Hoje é difícil. Antigamente era bom porque cada bairro tinha a sua gremiação, E aquele pessoal do bairro queria ver a sua gremiação grande, fazendo grandes carnavais. Mas hoje é difícil. Hoje a gente tem que pagar o pessoal para desfilar. E muitas vezes vem pessoas de outros bairros, até distantes, mas gostam da gremiação, sentem por aquela apresentação e vêm. E com relação ao frevo que é tocado num bloco lírico, como é o caso do Flor da Lira, quais são os tipos de frevo? É só o frevo de bloco ou toca os outros? A gente é só o frevo de bloco e cada gremiação tem suas músicas, né? Sei. E aí o frevo canção, às vezes, também ele entra. É porque o frevo de bloco é quase o frevo canção. A diferença é que vem aquela pancadaria, o tarot, o surdo, o violão, o cavaquinho, o banjo e o sopro, né? Sei. E para o senhor, o que é frevo? Olha, frevo para mim é tudo na minha vida. Se eu não fizer carnaval, se eu não colocar a minha gremiação na rua, eu acredito que eu vou para cima da cama. Senhor Ademir, o senhor tem 83 anos que o senhor falava. Ao ouvir um frevo, o senhor ainda se emociona? Aliás, o frevo, tem o frevo de bloco e tem o frevo mesmo. E quando eu vejo o frevo, tem hora que me dá até vontade de fazer um passozinho, né? Porque dentro do coração vive o carnaval. Quem é carnavalesco não esquece. Mas eu queria que para a gente finalizar, o senhor pudesse dizer daqui para frente, o que é que o senhor ainda deseja para que o bloco Flor da Lira consiga cada vez mais sair bonito no carnaval? A minha maior vontade seria que o bloco tivesse a sua sede própria. Para no dia que eu fechasse os olhos, saber que o pessoal ia tomar, a minha família ia tomar conta da gremiação e que ela não ia morrer. A gente agradece, portanto, a participação de seu Ademir, que é presidente do bloco Flor da Lira, aqui de Recife. E a gente vai agora, justamente, acompanhar algumas imagens de um dos desfiles do bloco no carnaval de Recife. Vamos conferir. Música 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 E agora vamos exibir uma reportagem sobre um dos blocos líricos mais antigos de Pernambuco em ação, o Bloco da Saudade. E quem conta essa história pra gente é o estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, Matheus Rocha. Música O ritmo já é conhecido por muitos, mas diferente do frevo de rua, o de bloco se destaca por usar instrumentos de corda e um coral feminino. O Bloco da Saudade não é só o frevo de bloco, o antigo, é o que existe hoje. Hoje nós apresentamos aqui duas músicas inéditas, o frevo de bloco. Então é não deixar morrendo essa tradição e prestigiar os compositores novos também, levando essa parte da cultura para as ruas e para o povo pernambucano conhecer, como também do Brasil inteiro. Quem vê toda essa alegria pode não imaginar que décadas atrás isso estava para acabar. Os blocos líricos já não mais ganhavam as ruas. No entanto, inspirado nas agremiações já extintas, Edgar Moraes, compositor de frevo, compôs em 1963 valores do passado. E na canção, ele falava de um certo Bloco da Saudade, que só iria ganhar vida 11 anos depois. Em 1974, o Bloco saiu pela primeira vez e até hoje é um ícone já do Carnaval de Pernambuco. Dezenas de novos blocos apareceram, blocos centenários que tinham deixado de sair no Carnaval, voltaram a sair. E hoje no Brasil inteiro é conhecido o Bloco da Saudade e a tradição voltou a existir. Com cerca de 40 blocos líricos, os grupos carnavalestos de Pernambuco inspiram alegria e descontração. Ao som de um frevo com o passado, eles vão relembrando os carnavais de antigamente. E quem participa dessa festa não economiza no figurino. São muitas plumas, brilho e paetê para animar a festa. O vermelho e azul, ou como os foliões insistem, o encarnado e azul, não é por acaso. As cores foram inspiradas no pastorio, tradição europeia trazida ao nosso país pelos franciscanos na época do Brasil Colônia. E no que depender desses saudosistas, o costume está longe de acabar. O lirismo também encanta as novas gerações. Eu acho maravilhoso, eu gosto muito, é uma tradição do Pernambuco que mantém viva há mais de 40 anos e é muito importante isso. Você gosta de estar aqui frequentando esse tipo de bloco? Sim! É muito animado. Meu amor, minha paixão pelo Bloco da Saudade foi desde meus 8 anos que eu sou perseguidor. E só consegui entrar 3 anos atrás. Meu amor, minha paixão pelo Bloco da Saudade é incondicional. E eu estou passando isso para os meus familiares. O exemplo é Maria Vitória. E esse ano, foi o primeiro ano dela que ela saiu. Quando criança, fui criado nessa brincadeira de bloco no interior de Pernambuco. E busquei a Recife, aqui em Recife, e me encontrei no Bloco da Saudade. Participei de outros blocos depois de participar do Bloco da Saudade. Assim como os outros, Bárbara Rodrigues começou cedo no Bloco. Há 13 anos carrega um dos flabelos mais tradicionais de Pernambuco. Para mim é um orgulho imenso levar o Abrialas, que é um flabelo. É muito lindo, é um sentimento maravilhoso. A gente recebe o amor das pessoas, a gente leva o carinho às ruas do nosso Recife, de Olinda. A gente recebe gratidão. Gratidão é a única palavra que eu tenho para falar. Nós somos sua grande família e eu tenho muita gratidão por tudo. O som da orquestra e a beleza do coral desfilam pelas ruas nos dias de folia. A tradição encontra a juventude mantendo viva a cultura pernambucana. E o Bloco da Saudade assim recorda tudo o que passou. Saudade se encontrando na rádio. Saudade se ilumina, se descontina na Inverapim. Saudade se ilumina, se descontina na Inverapim. E voltamos com o último bloco do nosso quarto programa, que encerra a série Eu Quero É Frevo. E falando em blocos carnavalescos, não poderíamos deixar de falar de um que sai às ruas do Recife todos os sábados de carnaval. Vamos saber qual é? Nossa equipe veio até a sede desse bloco, que é relativamente jovem em relação a outros de Pernambuco. Mas é simplesmente o mais conhecido do mundo. Isso mesmo. Estamos falando do Galo da Madrugada. E para falar sobre esse bloco conhecidíssimo em todo o planeta, nada melhor do que o atual presidente, seu Romulo Menezes. Muito obrigado por receber a equipe do Canal Futura para a gente falar de Frevo e de Galo da Madrugada. Muito obrigado. É um prazer sempre conversar um pouco sobre o Galo da Madrugada e ajudar a informar melhor o público e os telespectadores no Canal Futura. Exato. Estamos aí. Seu Romulo, Galo da Madrugada, que magia é essa que a cada ano só faz aumentar esse bloco que tem na sua essência o Frevo? Olha, na realidade, o Galo foi fundado, o primeiro desfile do Galo ocorreu em 1978. E a gente fez, era uma brincadeira da família com alguns amigos mais próximos. E não tinha essa pretensão de se tornar uma coisa gigantesca dessa. Até porque se eu soubesse, não tinha incentivado ficar uma coisa tão gigantesca. Mas o que acontece? Na década de 70, o Carnaval de Pernambuco passou por várias transformações, por várias épocas. teve a época do Carnaval de rua muito forte, com o curso, com os clubes, as troças, desfilando na rua. E o povo brincava, o Carnaval, inserido dentro dessas agremiações. E era uma coisa aberta. Mas com o tempo, começou esse negócio de desfile, de passarela, não sei o quê. Então, essas agremiações começaram a vir para o centro da cidade, desfilavam e sumiam. Iam para os bairros e voltavam para as suas origens. E o Carnaval de rua foi defiando, foi acabando. E começaram a surgir outros blocos para animar a rua. O bairro de São José, de onde surgiu o dado, de um dos agremiações, sempre foi um bairro reconhecidamente carnavalesco, assim, brincava muito. Aí a gente teve a ideia de formar um bloco, uma brincadeira, para resgatar o frevo de rua. E a gente sempre teve um lema, assim, que era o carnaval participação. Não tinha corda de isolamento, não tinha nada. E nós saímos antes disso. Então, vamos resgatar o frevo autêntico, com a orquestra no chão. E vamos sair todos fantasiados, né? Com a fantasia simples, no primeiro ano, que era feita uma mortalha, um capuz. Daí veio o nome de Clube das Máscaras, porque vínhamos todos mascarados. E o nome Galo da Madrugada veio, porque a gente, nos primeiros anos, saía, de fato, às 5 horas, 5 e meia da manhã. Então, foi que veio o nome Galo da Madrugada. E a gente saía mascarado, aqui pelo bairro São José, nas ruas que tinham lojas, muitas lojas comerciais, que a gente conhecia a maioria das pessoas dessa loja, já que a gente vivia, era daqui, morava no bairro São José. E a gente entrava na loja, ou nós ficávamos assim, e brincando com as pessoas, porque a gente conhecia as pessoas, mas elas não sabiam o que estavam falando. E aí, estava tudo mascarado. Aí, brincava, tirava um salvo. Aí, no fim, levantava a máscara e mostrava o rosto. Aí, o cara dizia, não, para o ano, eu quero sair também. E aí, nós saímos de... Fomos dobrando, né? Nós saímos de 75 pessoas, que saíram no primeiro ano. No segundo, foi para 150. E foi dobrando, literalmente, a cada ano, o número de participantes. E a gente foi sempre em busca de atender a expectativa do público que vinha ver o galo. Então, na realidade, aliás, eles não falam, vou ver o galo. Eles dizem, eu vou sair no galo. E a gente teve esse lema do carnaval participação. E a cada ano, vinham novos grupos, famílias inteiras se faziam fantasias e se agregavam. E a gente foi crescendo. Aí, passou para 10 mil, 20 mil, 50 mil. Aí, teve outro lance engraçado, que era a questão das orquestras. Porque, no primeiro ano, no segundo, era uma orquestra só, que é o normal, o padrão, de um bloco de carnaval do Frivona. E não dava mais uma orquestra. Teve que colocar duas. Aí, já foi uma discussão. Mas, ninguém, não existe bloco com duas orquestras. Vai interferir uma na outra. Não vai, porque se a turma que está na frente não escuta a orquestra que está atrás, então, a orquestra que está na frente também não vai. Aí, colocamos duas orquestras, depois, três orquestras. E isso foi fazendo com que o povo fosse aderindo. Seu Romulo, o senhor falou em frevo. E a gente sente que o frevo está no DNA do galo. O senhor acredita que esse sucesso todo, essa coisa grandiosa que se tornou o galo, se deve diretamente a esse ritmo pernambucano-frevo? Olha, sem dúvida, né? A gente cresceu, temos, e ainda temos hoje, o lema da gente é o frevo. Então, todos os trios, são 30 trios, eles são, eles são para tocar frevo. A terra vai tremer Quando o galo passar Fazendo estremecer O chão da praça Não vai sobrar pedra Sobre pedra Quando a orquestra Colocar chamando Toda a nação do meu Brasil Pra ver Que é só aqui que tem Que é só aqui que há Tudo dá no frevo ao seu Antônio Nóbrega Que é só aqui que tem Que é só aqui que há Rios e pastas Chuvas de sombrinha Eles também podem Convidar artistas, cantores De outros estados Pra eles conhecerem o nosso carnaval Então, se conhecerem o frevo Cantar um pouco de frevo Pode ter uma música Que não é originalmente frevo Mas se faz um arranjo pra frevo Aí o cantor canta aquela música E ele leva um pouco Do que ele viu aqui Para o estado dele Tanto é que hoje Podemos dizer que você tem blocos Que se espelharam no galo Não é franchagem Não é vinculado Mas em 11 estados do Brasil E temos também Em três países Fora do exterior Que se espelharam no galo Nessa carnaval com frevo Carnaval participação Muita gente vê falar do galo E escuta o galo Naquele dia do Bicílio Com muita gente Mas o galo Pelo que a gente sabe É muito mais do que isso Projeto social, por exemplo Como é isso do galo Levar frevo pra comunidade Durante o resto do ano Na realidade Só fazendo um retrospectinho O galo, ele hoje Ele é multicultural O tema básico O tema principal A força motrismo do galo É o carnaval e o frevo Mas a gente procurou diversificar Pra outras Músicas típicas Como o forró O natal Então a gente faz esse trabalho Com as comunidades E eles se inserem No carnaval do galo Com o frevo Com o caboclinho Com o maracatu E participam do desfile Levando as alegorias Pra você ter uma ideia No desfile do galo Nós temos cerca de 400 pessoas Dessas comunidades Que participam no desfile do galo Quer seja o fantasiado de caboclinho De maracatu Quer sejam levando as alegorias de mão Ou passistas Então são cerca de 400 pessoas Só dessa comunidade Dessas comunidades que estão Participando do galo a madrugada Mas esse trabalho Ele vai além da participação no desfile Nós temos uma escolinha de música Pra essas comunidades E tem 40 alunos Mas dessa escolinha Já surgiu uma orquestra Orquestra Mirim do galo a madrugada Que já faz apresentações por aí Alguns Já estão aí na faixa Dos seus 16, 17 anos Já começam A ter participações Assim Junto com orquestra De uma forma semi-profissional Eu acredito Que daqui a mais dois anos Teremos aí uma orquestra profissional Formada toda no galo da madrugada Seu Rombo A gente vai caminhar Pra essa parte final Dessa nossa conversa Pra falar Dentro desse programa Sobre os blocos E obviamente a gente está encerrando Com o galo da madrugada Essa série de quatro programas E eu queria pedir ao senhor Que o senhor pudesse tentar definir Não só como presidente do galo Mas como fulião O que é frevo pra o senhor Olha o frevo É um Não é só um ritmo Não é só uma dança Mas é um estado de espírito Entendeu? É uma É uma coisa assim Que mexe Com a sensibilidade Com a alma Do pernambucano Então Você está em qualquer momento Do ano Pode ser uma festa De casamento De batizado Não sei o que Termine frevo É uma coisa que É inerente A alegria O espírito Fulião Carnavalesco E o frevo Ele Tem várias modalidades De frevo E a gente O frevo De rua Que é só o instrumental Tem o frevo Canção Obviamente Aquele cantado Tem o frevo De bloco Que é um frevo lírico Uma coisa mais lenta Mais cadenciada E está começando a surgir Agora um outro tipo De frevo Que é o frevo Enredo Porque como o galo Tem a cada ano Um enredo diferente Aí surgem frevos Com base No 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 tema do galo Como surgiu o frevo Com Chico Sainz Com Alceu Valencia Toma Sfala Que é o tema Do Do Desse ano E Com Luiz Gonzaga Com Carlos Fernando Todos eles aí Sempre saem Então o frevo É uma fonte De cultura Muito forte E Existem A gente está mostrando Que existem Formas diferentes Para que o frevo Seja tocado O ano inteiro E não apenas No carnaval E isso está começando A surgir Então a gente está vendo Festivais De música popular Onde o frevo Está entrando Não só aqui Mas no sul do país São Paulo Rio A Bahia mesmo O pessoal Tem participado As orcas Do frevo Tem participado Desses carnavais A gente agradece Demais ao galo Da madrugada Em nome Do presidente Romulo Menezes Estamos aqui No palácio Enéas Freire Nada mais justo Que é Homenagear O fundador do galo Em 1978 O programa de hoje Vai ficando por aqui Agradecemos a todos Que acompanharam A série especial Eu quero é frevo Esperamos Que todos Tenham gostado Vamos acompanhar Agora Mais imagens Do maior bloco Do mundo O galo Da madrugada Um grande abraço A todos E até a próxima Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Amanhã Já vem surgindo Sol clareia A cidade Com seus raios De cristal E o galo Da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada As donzelas Estão dormindo As flores Recebendo O orpário Matinal E o galo Da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada O galo Também é Se briga Se esfora Safiada Se a crista É coral E o galo Da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada As donzelas Estão Dormindo As flores Recebendo Orvalho Marginal E o galo Da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada O galo Também é De briga As esforas Apinhadas E a pista É foral E o galo Da madrugada Já está na rua Saudando o carnaval Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Ei pessoal Vem moçada Carnaval Começa Do galo Da madrugada Da madrugada